Depois de chegar na Bahia e estar na Chapada Diamantina, chegou a hora de visitar uma região conhecida como Vila Fantasma. Essa vila nos emocionou muito e pode até te falar que, com certeza, é um dos lugares mais incríveis que a gente já conheceu em todas as nossas viagens até hoje. Então roda a vinheta e partiu para o vídeo de hoje! No último episódio, chegamos na cidade de Mukuge. Ela é uma cidade bem satélite, muito bem posicionada, principalmente para conhecer os pontos turísticos e voltar. A gente está ficando no camping Mukuge mesmo, que fica a 6km da cidade, onde a gente foi muito bem recepcionado por aqui. A gente vai deixar todas as nossas coisas por aqui e conhecer um ponto turístico para depois voltar no final da tarde. Estamos saindo agora aqui do camping, gente! E olha só que interessante aqui do lado, ó. Aqui a gente está passando agora. Ele estava comentando para nós, o pessoal do camping aqui começou a se hospedar, ele tem um plano mensal. E as pessoas gostaram tanto da região, porque aqui é um lugar lindo, gente! Dá para ver as montanhas aqui logo de frente, aqui no caso é a Chapada, né? E a galera gostou tanto, ficou alguns meses por ali que resolveram comprar terrenos vizinhos do camping para poder ficar nessa região de tanto que gostaram. Aqui é uma região mais isolada, mas muito agradável de ficar e estamos gostando bastante dessa região de Mukuge. Não julgaria sobre comprar terrenos ali, porque a gente sabe que quando a gente está viajando, tem alguns lugares que a gente sente uma conexão maior. A gente fala que são cidades que parecem que tem um buraco negro, que você fica... é para passar um, dois dias quando vê, passou meses, que está nesse lugar, que se apaixonou. E a gente escuta muito de relatos dos viajantes que a Chapada tem uma conexão especial. você consegue sentir, assim, a conexão com a natureza, com as pessoas e a gente está descobrindo isso agora, né? E informamos, comunicar é importante, informamos que a comunidade de visitantes do distrito de Igatú, que é a partir do dia 11 do 6. Já passou o dia 11 do 6? Já, hoje é dia 14. Até 14, às 18, o trânsito até Santa Vila será interrompido para a realização de obras. Eita, bem hoje, hein? Será que já terminou? A moto às vezes passa, né? Deixa eu perguntar para o amigão ali. Uma pergunta, sabe se está passando? Ruim pra caramba, a gente voltou no meio do caminho. Ah, é? Tem uma ladeira, uma ladeira de pedra, botaram pedra para ajudar a subir. Mas está escorregando muito. A gente nem desceu, porque a gente ficou com medo de descer e não subir. Quem de vocês com a moto pode? É, ou pode ser pior também. Tinha dois casais de senhores. Pode descer, eu digo, eu não vou. Nossa, deixa eu voltar com você que eu estou com medo. Caraca, vou dar uma olhadinha. Eu acho que vale a pena. Até você chegar, o lugar onde eu falo, você faz uma curva de 180 mesmo assim, aí você vai ver uma descida, é a única descida grande que tem um calçamento de pedra colocado para poder apoiar a subida mesmo. Tá bom. A partir dali eu não fui, ela ficou com medo. Beleza, obrigado, viu? Que sorte. Obrigada. Se sobreviver, a gente se conta depois. Ah, não, olha. Que medo. Só para nós mesmo, Sully. Todo lugar que nós vamos nessa chapada de aventura é difícil acesso, cara. Olha, eu tenho um lugar que a gente vá que seja tranquilo, gente. Olha a lambinha já, ó. Caraca, o pessoal de carro não desceu, gente. Falaram que estava... não sei se vocês... Estava escutado no vídeo, né? Então qualquer coisa eu vou falar aqui de volta. Mas ali, eles comentaram que não ficaram... Eles ficaram com medo de descer. Porque tem umas pedras de apoio. Mas se vocês terem uma noção, estão umas 6km dali. Ah, vamos tentar ir, né? Se a gente ver que não está dando certo de volta, né, gata? Sim. Qualquer coisa você vai sozinho e sai da moto, né? Por causa do peso atrás. Do trecho. O problema é que é uma descidora, pelos que eles falaram. Então talvez para subir depois seja mais difícil. Vamos ver na prática, né, galera? Não, olha. Cara, eu estou louco para conhecer essa vila. Vocês não têm ideia, gente. É uma vila fantasma. Mó interessante. Na verdade, é uma vila dos garimpeiros, né? Que ela foi destruída. E a gente quer muito mostrar para vocês. Porque o pessoal acende algumas velas para os antigos garimpeiros. Tem toda uma história bem interessante aqui da Chapada Diamantina. E a gente quer muito mostrar para vocês. Mas se não der certo, paciência. Não tem muito o que fazer, né, gente? A gente está tentando fazer o melhor conteúdo possível aí para vocês. Mas, felizmente, às vezes as ruas não deixam. Se o pessoal de carro não está indo, quer girar de moto. Vamos ver como é que está. Próxima vez a gente vai de 4x4 para a Chapada Diamantina. Já sabemos aí. É que na verdade a gente está pegando muita chuva, galera. Todos esses dias. E a chuva deixa tudo diferente. É complicado. Opa! Está conseguindo chegar em Gatu, não? Nós chegamos. Olha, o povo aqui ficou com medo. Porque tem uma parte ali que é de pedra. Então é tranquilo. É? Porque na volta, na volta que é subida, que pode patinar um pouquinho. Mas... Você vai chegar aí, vai ver. Tá bom. O outro casal não foi, né, também? É Gaúcho, né? Eu sou do Sul. É Santa Catarina. Eu sou um parente. Eu sou um Gaúcho. Ah! Eu sou aqui da Terrinha. Vocês viram? É ótimo. Eu conheço. Muito bom. Tá. Vocês viram chegar ali na pontinha e observam. Obrigado, viu? É, segundo a opinião, também não foram. Caraca, Gatu não é facilão, hein, gente? Acho que é aqui que o pessoal fez a volta, Su. Vamos ver. Parar aqui no canto e analisar, então. É, foi fortinha. O problema é subir depois. Ela tá molhada. É, galera. Nós vamos arriscar. Vamos descer. Basicamente, encontrei duas pessoas de moto. Eles falaram que a pior descida, princípio, é essa. E descer não é o problema. O pior é subir depois, porque eu tenho medo que a moto patine, eu caio, alguma coisa nesse sentido. Tu vai comigo ou tu vai fora? Eu vou fora, que daí eu vou gravando aqui por fora. Então tá. E aí falaram que tem outra estrada que ela é bem mais longe, mas eu acho que é mais... É, eles falaram que vai pela outra na volta, que é bonito também. E aí numa dessas, a outra toda de calçamento. Então vamos lá. Vamos descer por aqui. Vamos ver o que vai dar. Se a gente cair, levanta, né? Faz parte do processo. Pra nossa sorte, começou a chover agora. Vamos ver se vai deslizar ou não. Partiu. Parece que tá estável. De boinha. Passamos já aquele pior trechinho, continuamos com bastante pedrinha, mas aqui gente, a gente passa, ó. Um carrinho mais simples, a gente viu que tipo assim, pode encostar o fundo, esse tipo de coisa. Paz de moto até que vai. Só que depois a gente traz pelo outro caminho mesmo. Que aqui também, ó. Bastante pedra solta. Bastante pedra grande. Aí elas dão uma respaladita. Será que dá pra ter noção nos vídeos? Gente, comenta aí depois se dá pra ter noção no vídeo das pedras que tem aqui. Só pra avisar que ela lá não era a pior parte não, tá? Já passamos por umas bem pior aqui, gente. Um beijo só que não queria descer mesmo, olha. Mas assim, se eu tivesse que subir por esse mesmo caminho eu estaria preocupado. Pô, que acesso difícil nessa cidade, gente. Muito liso. Meu Deus do céu. Chegamos. Esperar só ela agora. Que cidadezinha, hein? Difícil de chegar, cara. Igatú. Chegamos agora na pacatinha cidade de... na verdade não chega essa cidade, né? É uma vila, né? É uma vila de igatú. Chegamos aqui. E é muito linda, gente. Eu achei que ia ser sem quase ninguém. Mas ó, tem até um centrinho com restaurante, mercado, pousadas e tudo mais. E aí agora a gente tá indo na parte onde realmente é uma vila fantasma. É isso aí. Olha lá, galera. Aqui é o posto de saúde de igatú. Aqui tem um bar também de igatú. A gente deixou ali no barzinho nossos capacetes. Eles deixaram ali pra gente. A nossa moto tá ali atrás. E aí agora vamos lá. Partiu aqui 400 metros. Poderia ir de moto, mas eu já cansei bastante. E olha só, gente, que interessante aqui ó. Uma região que a gente tá passando desde Mucuge. A gente vê que tem bastante assim ó, desses cemitérios que são bem imponentes, bonitos, brancos. Tem esse daqui e tem aquele ali do outro lado também. E a igrejinha no meio. Na verdade o cemitério tá todo em volta dele, né? Dessa igrejinha que tá aqui. A gente tá quase chegando agora na Vila Fantasma, que tá pra lá. E aqui, gente, nós tava conversando com um rapaz que é do local aqui. Porque essa vila, ela é bem forte mesmo a cultura até hoje. Inclusive, ele é garimpeiro, o seu Guina. E aí a gente tava em dúvida quem que foi enterrado aqui, né? A gente perguntou pra ele. Aquela lá no final. Aquela lá ó, que tem uma grussa. General. Diz que ele era tão ruim que ninguém acende uma vela pra ele. O Guina, eu só não vou mostrar o rosto dele aqui. Pra realmente, por conta de até hoje, né? O garimpo ele ser ilegal. Não é permitido. Só que o garimpo ainda que ele faz, no caso, é o garimpo manual. Então, ele explicou pra gente que ele faz na enxada. E ele falou que teve gente aí, recentemente, até que achou um diamante aí. Que vale 50 mil reais, pra vocês terem uma noção. E ele tava comentando que toda a família dele é garimpeiro também. Então, o histórico de todo mundo que passa pela vila também. Pra vocês terem uma noção, essa vila aqui chegou no auge dela. Ter 10 mil pessoas por aqui. E hoje é uma vila que só tem 400, 500 pessoas. Então, diminuiu bastante da população. Mas o turismo tá reacendendo isso. Tem muita gente se mudando pra cá agora também, por conta da beleza do lugar. Nem entramos na vila ainda, gente. Na parte da vila fantasma, da vila antiga, na Machu Picchu brasileira. Mas já deu pra perceber que esse lugar é um dos lugares que a gente se identifica bastante. É o Iaçu que a gente gosta muito de conhecer. Que é um local que já tá tendo turismo. Mas não é aquele turismo alavancado. Aquele turismo que modifica a região. A gente sabe que o turismo, conforme vai crescendo, ele começa a ficar... A estrada fica boa. As pessoas, elas mudam. As pessoas que são hoje, elas, por exemplo, são pessoas que têm um histórico familiar. Elas fazem isso até hoje. Então, isso começa a mudar quando o turismo se torna muito grande. Começa a vir pessoas de fora pra falar da região. Então, isso dá uma modificada. E a gente gosta muito desse turismo mais raiz. É mais difícil acesso, é mais complicado de chegar. Mas é o que a gente gosta porque tu conhece genuinamente a região. Tu sabe de verdade o que aconteceu. Tu conhece as lendas que foram passadas de pai pra filho, de filho pra neto. Então, isso eu gosto muito de conhecer. E é isso que nos faz viajar. Então, a diamantina, a chapada diamantina, tá nos surpreendendo bastante. Apesar de que os acessos estão bem difíceis. Mas tá lindo conhecer essa cultura tão forte que tem por aqui. Claro que o crescimento do turismo quando um lugar é muito bom, é difícil. É difícil dar uma freada. E é ótimo crescer pela região, né? Porque melhora a qualidade de vida de todo mundo, né? Mas a gente, como já conheceu vários lugares, a gente já descobriu a nossa preferência. E é exatamente essa aqui, ó. Tipo, tá andando vazio. Consegui escutar a natureza, ver tudo certinho, sabe? É verdade. Olha aí, ó, que lindo. Que massa, umas pedras, bastante. Já começamos com umas casinhas de pedra por aqui, gente. Vamos lá, continuando e entrando cada vez mais pro meio aqui da vilinha. Galera, já fomos até o final da vila. Ela é bem grande, na verdade, né? Lembrando que essa região aqui, na época do auge mesmo, foi 10 mil pessoas que ficaram por aqui. 10 mil garimpeiros, né? Incluindo as pessoas que ficavam na cidade. Que quem ficava na cidade eram os mais nobres, a galera mais rica mesmo. E os generais, esse tipo de coisa. Agora, quem ficava aqui nessa parte onde nós estamos agora, são os garimpeiros mesmo. E essa época foi entre 1870 e 1840, foi a época do auge mesmo da cidade. Pra vocês terem uma noção, quando abaixou esse auge, saiu desse auge da galera que tava morando por aqui, os garimpeiros, atrás do diamante, a cidade ela reduziu pra 145 pessoas. Então, ele, o guia, e as pessoas que a gente tá encontrando por aqui, são todos descendentes desses 145 pessoas que ficaram por aqui. Todos são realmente parentes aqui, porque hoje tem, ele até falou um número bem específico. 446 pessoas. 446 habitantes, a cidadezinha, a vila aqui que a gente tá agora. Essa é uma das ruínas, dá pra ver aqui que tem alguns ambientes. Elas eram até bem grandinhas, né? Dava pra se virar super tranquilo aqui dentro. A gente não sabe na época como que eram feitas as necessidades, mas a gente viu que passa um córrego bem forte aqui na região. Então, água pelo menos eles tinham. E aqui daí dá pra gente entrar, dá pra perceber o seguinte. A gente viu que elas estão bem completas, algumas estão com bastante mato, então não dá pra entrar. Mas essas daqui, assim, que são mais perto do início, elas estão com mais fácil acesso. O pessoal acha que limpa, ou por conta dos turistas caminharem aqui por dentro, ela tá mais de fácil acesso. Mas é bem louco andar aqui dentro, hein? É geladinha, né? É geladinha, friozinho. Claro que na época, né gente? Será que aqui era um banheiro? Pode ser que sim, né? Não sei. Na época, aqui tinha cobertura. Dá pra ver certinho as casas, ó. Aqui dá pra ver ainda a cobertura. Provavelmente era feita de madeira e é a primeira coisa que apodrece e se perde. E uma outra curiosidade, todas essas pedras que são usadas por aqui são sobras da extração do diamante. Eles traziam pra cá e faziam as casas. Mas é muita coisa, né gente? Que louco! E agora que a gente tá mexendo com construção... Gente, isso aqui não devia ser fácil fazer, hein? Nossa, muito difícil, gente. Muito difícil mesmo. Tudo empilhadinho uma em cima da outra, né? Sem tecnologia nenhuma, né? Olha, a casa continua aqui ainda, Sui. Tem bastante coisa. Essa daqui é uma das mais completas que a gente entrou, né? Que ainda tem bastante coisa. Tem umas que são bem menores do que essa. É, do que essa. E ali, por exemplo, dá pra ver que tem um local de respiração, tá vendo? Pera aí, ó. De respiro. Aqui, ó. E tem algumas casas lá pra trás que eu vi que tem mais. Algumas casas lá pra trás tem até colunas centrais, que as colunas ainda estão em pé. E muito legal. Levantei o drone assim, deu pra ver que é bem grande. E tá aqui, né? Prestigiando hoje. Se tornou uma vila fantasma de fato, porque não tem mais ninguém por aqui. Tem toda uma parte onde eles trazem velas pros garimpeiros, na parte ali do cemitério também. E Gatua, ela é muito comparada com o Machu Picchu, né? Machu Picchu brasileira por causa das ruínas. Lembrando que não tem associação nenhuma com o povo inca, né? Foram épocas diferentes, tudo diferente. Só realmente lembra por causa das ruínas e porque fica num vale, né? E por isso que é usado como Machu Picchu brasileira. Mas na minha opinião, deveria ser mudada esse nome. Aqui tem uma cultura própria e poderia muito bem ser usada como vila fantasma. Ou até mesmo aí como vila dos garimpeiros. Então alguma coisa nesse sentido, acho que faria muito mais sentido pra cultura do local aqui. E dessa preservação do que já existe aqui hoje. E aqui em Gatua, além de toda essa parte do garimpo, pessoal, tem uma coisa muito interessante. Aqui se avista muitos OVNIs. É muito interessante. Tem muita gente que vem pra cá só pra ver se avista OVNIs. Luzes bem fortes e parece ser uma coisa bem comum aqui na vila de Gatua. Olha aí, galera. Chegou o almoção por aqui. Olha só. 30 reais por pessoa. E aí vem o prato feito. O da Sueli é de bisteca. Aí vem arroz, vem feijão, vem salada, legumes, farofinha. Com chips de batata doce. É. Esses chips aqui devem ser feitos no forno, né? Acho eu. Acho que devem ser tipo raladinho e feitos no forno. Olha só que top. Muito bom. Bora comer. Partiu. Comida baiana. Comida baiana. O pessoal falou que quando ela chegasse na baia ia mudar, né? Totalmente nossa visão. Vamos mudar. Vamos lá. Bora comer. Depois de um almoço... Cara, perfeito. Vocês não tem noção. Tava delicioso, gente. Tava muito boa a comida. A comida aqui do interior, do meio da Chapada, é bem diferente da do litoral, pelo que o pessoal comentou. Vamos provar isso na prática e depois a gente fala pra vocês. Então acompanha os próximos episódios pra saber. Mas a daqui eu achei maravilhosa. Tava bem gostosa no temperinho, no ponto certo. A gente gostou demais. Gente, deixa eu confessar pra vocês. Eu e a gente nunca foi ligado assim em culinária, mas eu acho que a gente tá amadurecendo, ficando mais velho. Começa a se importar mais com isso, sabe? Agora a gente começa a valorizar mais a culinária. Tanto que a gente encontrou um casal no camping que eles assistiam a gente desde a época da Kombi. Que a gente só fazia macau com salsicha logo no início, que a gente saiu, né? Aí depois foi macau com carne moída, que dura até hoje. Mas o nosso paladar tá mudando bastante viajando. Agora estamos indo no último destino que a gente quer conhecer aqui em Igatú. Pra apresentar pra vocês que se chama Gruna do Brejo. Bora lá conhecer e mostrar pra vocês um pouquinho mais dessa história. Depois de rodar um quilômetro caminhando, agora a gente entrou numa trilha, mais ou menos uns 300 metros a princípio. E uma dica, quem vier pra Chapada Diamantina, saiba que vai caminhar bastante. Muita ladeira, principalmente quem vai fazer o Vale do Pati. Daí são 18 quilômetros e é isso que a gente vai enfrentar nos próximos dias. Então, calça confortável, bota confortável, é que você vai usar bastante. Aqui tem muito trekking, né? Muito famoso por isso. Mas vamos lá. Estamos quase chegando agora na Gruna do Brejo. Galera, acabamos de chegar agora aqui na Gruna do Brejo. A gente vai fazer uma trilhinha de 150 metros. Estamos aqui com o Juquinha. E é local. Sou aqui dessa geração do nosso povo aí que trabalhou aqui. Seus pais, seus avós eram garimpeiros. Sou descendente desse pessoal. Isso aqui, tudo que nós vamos ver hoje, tudo feito pela mão escrava que trabalhou aqui. Galera, o que a gente vai fazer nesse passeio a gente não fez em nenhum outro na nossa vida. Conforme a gente foi andando com o Juquinha, ele foi explicando um pouco mais da história, que é super recente, na verdade. É inacreditável pensar que os avós dele passaram por isso. E também a gente pode entender que Gruna, na verdade, nada mais é do que uma escavação funda que se torna quase que uma caverna feita pelas ações humanas mesmo. Gente, agora nós vamos entrar aqui na Gruna. E aqui do lado, isso daqui, no caso, eles depois transformaram em Malagô, em um lago, né? Que tem essa água aqui que tá inclusive pra entrar na água. Tem 15 metros. Só que antes era usado pro pessoal entrar aí. Foi 210 anos pra escavar tudo isso. E lá pra dentro a gente também vai descer um pouco. Vai descer. Aí vai entrando aí e sai rompendo dois quilômetros de caverna. Que eles tiraram todo esse rejeito que se encontra ali no rio Paraguaçu, no norte. E quem entra aqui não pode ter claustrofobia. Algumas vezes tem. A gente trabalha quando quer vencer, a gente vence. É esse em meio da caverna. É verdade. Não entra não. Tem uns que não passam ali daqui. Vamos lá. Aí pessoal, agora sempre ligado com a cabeça e o teto. Então o movimento é andar sempre assim, ó. Tortinho, ó. Não se preocupe com a luzinha não, que nós vamos ter aqui uma experiência bem legal que é estar usando essa técnica aqui, que é usar a zelinha. Pra gente ter a sensação de como era viver num lugar desse. E ter que passar 12 horas todo dia trabalhando assim, sem ver a luz do dia. Aí fala que aqui ficava 400 homens distribuídos aqui nesse local. Conforme a gente foi caminhando, ele teve a intenção a todo momento de fazer a gente vivenciar o que as pessoas viveram na época lá dentro. Por isso que em grande parte do passeio a gente não usa lanterna e é muito impactante a maneira com que a história é contada. Principalmente porque só estávamos eu, a Suelen e ele lá dentro. Na total escuridão onde antes passava tantas pessoas trabalhando, muitos através da escravidão. Então isso é muito forte. Lá dentro ele explicou pra nós um pouco sobre o processo de como era a busca pelo diamante e até que a gente chegou no maior salão que a gente pode ter acesso. E ali é o local de homenagens pros antigos garimpeiros. Gente, não sei se dá pra ter noção. Isso aqui é enorme. É muito grande. Deve ter quantos metros? 4 metros de altura? Uns 10 metros de altura por sei lá uns 30 de largura. É extremamente grande isso aqui gente. E isso aqui foi tudo aberto. Tem as pessoas trabalhando aqui dentro diariamente. E aqui são as homenagens né. Então aqui tem todas as homenagens, as famílias. aos garimpeiros que trabalharam aqui dentro. E todas as esculturas são diferentes uma da outra. E aqui é a continuação da nossa homenagem. Que são mais garimpeiros. Pra representar o povo que trabalhou aqui ó. São mais de 34 esculturas. E podem ver que todos são diferentes. E tá com um instrumentinho de trabalho. Um ferramentinha primitivo aí. Que não tinha tecnologia nenhuma. Nossa. Galera acabamos de sair aqui. E vou te falar que a gente já conheceu 24 estados brasileiros. Até comentei isso pra ele. Já conhecemos aí boa parte da América do Sul. E eu particularmente falando por mim. Nunca tinha sentido algo tão forte como aqui. É surreal o que aconteceu aqui. E como ele mesmo relatou alguns momentos né. Tipo. Isso é passado geração em geração. E quem quiser conhecer tem a oportunidade de escutar de quem é familiar. Escutar de quem realmente passou por aqui. É impactante. Imaginar quantas pessoas trabalhadoras passaram ali dentro. Com a esperança de um dia encontrar o diamante. De um dia conseguir ter uma riqueza. Passaram 10, 20 anos trabalhando ali e não encontravam nada. Nunca enriqueciam. Porque a verdadeira riqueza ia para outro lugar. Ia para os generais e outras pessoas. E é muito impactante mesmo assim. Achei surreal. Indico muito pra quem quiser vir pra Igatu. 40 reais foi. Pra eu e a Suelen entrar ali e conhecer tudo. Super barato. Ele explicou tudo do início ao fim. Foi acendendo as velas. Falava. Meu. Imagina você ficar 12 horas por dia ali dentro. A luz de velas. E ainda tendo que trabalhar manualmente. Meu. Muita gente. Então é uma história que não deve morrer. Para não se repetir realmente mesmo né. É. Ali no final a gente até conheceu o senhor. Que ainda é o guardião da região aqui. E ele até falou. Ele tem 60 anos agora. Ele trabalhou na época também com garimpeiro. Mas na época das dragas ainda. Que era muito ofensivo. Era muito complicado para o meio ambiente principalmente. E aí. Ele até comentou um pouco. Ele conhecemos ele. Ele é guardião há 30 anos. Ele falou né. Do espaço. Cuida daqui do espaço. E eles tem a esperança de que um dia. Esse lugar. Vire turisticamente. Ainda muito mais. Que ainda tá começando. Essa parte. E ele. Pra vocês terem uma noção. Que nos apresentou. Ele não vive do turismo somente. Ele ainda trabalha com cerveja de pedreiro. Ele ainda trabalha com venda de terreno aqui na região. E porque. Somente o do turismo ainda não consegue suprir. 100% dos custos de vida dele. Isso. É. Pela magnitude de força do que existe aqui. Deveria ser mais valorizado de fato. Tanto que. A gente escolheu o passeio todo. Eu e o Henrique. E ele somente. Descemos aqui. Não tinha ninguém esperando. Então. A gente fez toda a parte das ruínas. Também não tinha muito turista. Eu acredito que é. É um lugar da Chapada Diamantina. Que vale muito a pena conhecer. Quem gosta de história. De verdade mesmo. Mas. Eu acredito. Eu nunca fui fã. De história. Nem na escola. Nada do tipo. Mas tá aqui pessoalmente. Você poder ver com os seus próprios olhos. É. Fica muito mais marcado. A gente aprende muito mais. Sabe. Incrível. Incrível mesmo. Agora. É muito grato. Poder viver isso. E trazer isso pra vocês. Gente. Sério. O que a gente traz aqui no Youtube. Não é 10%. Não é 1%. Tanto que uma parte. Ele falou. Olha. Desliguem tudo. As câmeras. Desliguem. Pra vocês terem a experiência. Aqui dentro. Como realmente era. Que o pessoal trabalhava. Pra vocês sentirem a emoção. E de fato. Assim. Nossa gente. Eu tô até meio. Sei lá. Com uma sensação estranha. E agora vamos pra Andaraí. E depois partir pra Mucuge. Porque é mais fácil acesso. Pra não sair daqui. Dessa cidadezinha. Que não é tão fácil acesso assim. E assim seguimos. Por 6,5 km. Por estrada somente de pedra. Até Mucuge. Se você gostou desse episódio. Não esquece de clicar no gostei aqui embaixo. Se inscrever no canal. E comenta aqui embaixo. O que você tá achando de tudo isso. No próximo episódio. A gente vai conhecer um dos lugares mais lindos. Aqui da região. Que é conhecido como Vale do Pati. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.